É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito, mas... Assim, rola uma conversa aí, tá ligado? E agora eu serei polêmico. Rola uma conversa aí, que, por exemplo, tava tendo aquele lance, acho que a gente já falou disso, do bagulho da MTV lá, que tinha os outros podcasts. Acho que a gente falou quando a Nive tava aqui. É, assim, não tocamos muito no assunto. É, assim, porque eu tava conversando com o Monarx de Disney aí no carro, e, porra, eu caguei, pra ser sincero. Eu não tô nem aí. Não é como se eu fosse mudar a minha vida se eu fosse indicado pra um prêmio da MTV, ou sei lá de quem. Foda-se, não tô nem aí. Tô fazendo o meu aqui e é isso que eu tô focado aqui, fazer essa parada. Eu e ele. E o Jean e o Serginho e quem tá envolvido com a gente. Mas é engraçado. Eu acho graça mesmo. O meu sentimento é... Caralho, hoje, cara. Na tentativa de nos ignorar. É assim, você pode não gostar da gente. É possível. É possível. Eu falo merda. O Monarx fala merda. A gente tem opiniões diferentes. Eu discordo dele, concordo com algumas coisas. E com quem vem conversar aqui, a gente fala merda. Ontem, a gente ficou uma tempão falando coisas muito random com o Rolandinho. Sim, exatamente. E foi muito foda, inclusive. A gente andou num Tesla, moleque. E aí... Num performance. É, moleque. Num transformer. É como se fosse andar numa montanha-russa portátil. Cara, exatamente. O cara literalmente comprou um carrinho de montanha-russa. É isso. É isso. A aceleração do Tesla é insana, mano. É insana. É insana. Eu nunca me senti. É insana. Eu quase vomitei, cara. Mas continua falando aí. Tá bolado porque não colocaram a gente. Não, não tô bolado. Eu acho graça. Tá com dor no cotovelo. E aí, os caras entram numa de fingir que a gente não existe. Amigão, não adianta você fingir que a gente não existe. É muito pior pra você achar que a gente finge que você não existe. Tá ligado? Então, porra. Baixa a bola aí. E aí os caras... Não, é porra. Porra. Não, não. É verdade. Assim, é muito fácil. Qual que é a nossa receita de bolo? A gente tá em tudo quanto é lugar. Ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Com todo mundo na internet. Com todo mundo na internet. E assim, eu não tô exagerando. Você pode... Vai em qualquer lugar aí que vai ter conteúdo. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Até na Twitch. Tem conteúdo direto, sem parar. Até na Twitch? Principalmente na Twitch. Não, eu quero dizer até na Twitch. Porque a Twitch é um lugar onde tem live e tal. E a gente tá lá. Sempre tem ao vivo aqui. E a gente tá lá. Direto. O tempo inteiro. No Spotify, no Deezer, iTunes. E aí os caras querem falar de, ah, não sei quem tá há tantos anos. Outro não sei quem tá há não sei mais quantos anos. Irmão, quem hoje, em 2020, quem que é mais relevante do que o Flow na internet brasileira? Em questão de podcast? Eu diria... É. Em questão de podcast. Em questão de podcast. Em questão de material relevante. É. Em questão de... Em questão de podcast, eu acho que a gente é o maior podcast em números brutos. E... Em questão de... Relevância social. De impacto. É. Quantas bolhas a gente atinge. A gente é o podcast que mais atinge bolhas diferentes do que todos os outros. Então, ó. Vocês nunca me ouviram falando isso aí. Mas eu, porra. Não vem querer me diminuir também, né, cara? Já basta eu pra me diminuir, porra. Pelo amor de Deus, cara. Porra, ouvir isso do Igor é uma raridade. Vocês têm que entender que o Igor normalmente se acha um bosta, tá ligado? É meio... Tô até surpreso de ouvir ele falando isso. Porra. Ao vivo ainda. Mas sabe por quê, cara? Eu fico vendo uns caras aí dizendo que a gente... Ah, não. Tem que baixar a cabeça pra A. Baixar a cabeça pra B. Baixar a cabeça o caralho, irmão. Eu tô fazendo o meu aqui. Não tô nem lembrando de vocês, cara. Sim. Baixar a cabeça de coelho rola, meu irmão. Eu baixo a cabeça pra Deus. Aí, aí... Amém. Salve, salve, Deus. E aí eu vejo os caras, assim, os caras ligados a esses outros projetos aí. Falando mal da gente, tipo, abertamente no bagulho. Como se, cara, eu não tô... Foda-se, irmão. Obrigado por falar de mim. Sim. Fala mais de mim. Fala mal mesmo. Adoro. Porque aí alguém vai saber... Alguém que não sabia que a gente existe agora sabe. Valeu. Porra. Mas ninguém... Não existe quem não sabe que a gente existe. Quem tá na internet hoje... A verdade é que quem tá na internet 2020, no ruim de tudo, já ouviu falar da gente. No ruim de tudo, já ignorou um milhão de notificação do Cortes do Flow. É. Nunca assistiu, mas já teve que ignorar um milhão de notificações. Sabe quantas notificações o Cortes do Flow e o Flow tiveram esse ano? É tipo 4 bilhões de notificações, sabe? 4 bilhões. É 4 bilhões. E é porque a gente produz pra caralho. Não tem ninguém que sentado em cima da bunda sem fazer nada e não, irmão. Tá todo mundo aqui trabalhando aqui na intenção de ser rico. Certo? É, nem na nossa. A gente quer ser rico e quer que todo mundo seja rico. E tem uma galera que tá só perto da gente e por tá perto da gente tá se dando bem. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. Ó, a gente não é, pô.